Flavinho, Flavinho, tá tendo uma confusão na central de polícia, me dá uma tela aí, vai lá! Flavinho, é só tu, Flavinho, exclusivo, vai! Oi, Erli, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo, olha só. Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta quarta-feira no bairro Mário Andreasa, na cidade de Baie, acusado de estuprar uma criança de 6 anos de idade. Esse fato exclusivo que a gente traz agora em primeira mão para você que acompanha a nossa programação. Acontece o seguinte, de acordo com informações da polícia militar, a esposa desse homem, que é irmã da criança, teria visto o homem nu em cima da cama, assim também como a criança que estava nua, isso na noite de ontem. Essa criança teria ido passar esses dias de feriado, de São João, de festividades, na casa da irmã. A irmã, ontem à noite, quando abriu a porta do quarto, viu o marido de 33 anos, nu, com a irmã dela de 6 anos, e teria mandado um áudio para uma amiga pelo WhatsApp. Acontece que esse áudio circulou nos grupos de WhatsApp e chegou até a mãe da criança, que também é mãe da mulher do suspeito. Foi aí que ela decidiu tirar essa história a limpo. Chegando lá, a criança confessou o que tinha acontecido e contou, inclusive, com riquezas de detalhes. A polícia militar foi acionada e o suspeito foi trazido aqui para a delegacia da mulher da central de polícia. Eu vou conversar agora com a mãe do suspeito, ela defende o filho, disse que não acredita que isso aconteceu. A gente vai acompanhar esse caso em detalhes, inclusive, daqui a pouco vai ouvir a outra parte. A delegada Amindonzele Rodrigues ainda está chegando aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com ela também, já que o suspeito está aqui aguardando para ser ouvido, assim também, como a criança e a mãe. Eu vou conversar agora com a mãe do suspeito. A senhora não acredita que o seu filho tenha feito isso. Eu não acredito, porque ela, própria ela, a mãe da irmã, saía, passava dois meses fora. A senhora diz a mãe da criança. Não, a irmã. A irmã, no caso a esposa do seu filho. A minha nora. A sua nora. A minha nora. Saía, passava dois meses pelos interiores e deixava uma criança pequena para ele tomar conta. No caso, ele ficava com a menina em casa, enquanto a esposa ficava viajando. Viajando. Nunca aconteceu isso. Para acontecer agora, eu tenho certeza que isso foi uma traminha que fizeram para ele. A senhora não acredita, a senhora no caso acredita que a criança esteja mentindo? A criança não está mentindo. Botaram coisa na cabeça da criança. Para a criança dizer. Agora, a informação, que tem um áudio no WhatsApp, que a sua nora diz que flagrou a irmã em cima de uma cama pelada e o seu filho acariciando ela. Justamente. Ela mandou ele botar a menina na cama para dormir. A senhora acha que foi uma armação? Isso foi uma armação. E foi uma armação grande. Seu filho já foi preso? Ele foi preso, assim, porque roubaram o outro irmão dele. Aí, ele não usou a cabeça, pegou uma arma e foi pegar um ladrão. Aí, foi na hora que o policial veio. Ele foi preso por porte ilegal? E arma. E outra. Da outra vez, ele foi para a lei de Maria da Pente. Própria mãe dela, que é sogra dele, inventou dizendo que ele tinha espancado ela, sendo mentira. Ou seja, ele também já foi preso por ter espancado. Ele já foi ouvido, já foi à delegacia acusado de espancar a esposa. A mãe dela. E não foi, não aconteceu. No caso, a sogra. A sogra. Ele espancado a sogra, segundo ela. Foi, mas não aconteceu. E seu filho, como é? A senhora que defende, a senhora diz que não acredita na versão apresentada pela própria criança, nem pela sua nora. Como é o comportamento do seu filho? Ele é um menino calmo. Trabalhador. Quem quiser, vá lá onde ele trabalha. Certo? Ele está desempregado, mas está trabalhando, fazendo já. Rular vizinho à casa dele. E todo mundo tem confiança nele. Já a família dela. Ok. Tá, então. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com novas informações sobre esse caso. A gente pede a você que está acompanhando o programa O Povo na TV, que fique ligado na programação da TV Tambaú. Daqui a pouco no Tambaú da gente, a gente retorna com mais informações sobre esse caso que chama a atenção na área policial, desta... na manhã. Início da tarde desta quarta-feira. É, Rafinha, me dá exclusivo, bota o exclusivo aí e me dá hora na tela. É fácil. Pega uma psicóloga, um psicólogo, bota para conversar com a criança. Criança não mente. Se alguém, se algum adulto, tentou colocar na cabeça da criança para ela falar, para ela mentir, ela vai dizer. Se aconteceu, tá, algum abuso, algum excesso por parte da... Eu entendo a mãezinha que está defendendo a figura do filho. Toda mãe, toda cria defende, toda mãe vai defender a cria, tá. O problema é conversar com a criança. E aí, com a experiência aí da delegada, de quem faz parte aí da delegacia da mulher, tá. Esse caso aí não está se fechando, não. Não está se engrampando, não. Não está, não está coisando, não. Assim, eu tentei entender para fechar, hein. Hein. Aí é um lado da história. Exclusivo. Bota exclusivo aí. Bota aí. Exclusivo. Para você. Exclusivo. A primeira parte, tá aí. Já, já no tambaú da gente, a segunda parte. Para tentar se encaixar. Será que... Que... Hein. Hein.